É rapaziada Quem tava com saudade? Esse motovlog de CG pai Esquece Bom dia pra nós rapaziada Deixa eu mostrar o startão barra titãzão pra vocês Como é que eu vou mostrar Pra parar aqui Na contra mesmo Chega até derrapou Ei rapaziada, dá atenção Titãzão barra e startão de manobras Tô indo lá colocar o mata cachorro nela Vai tá caixa né pai Piscar alerta E o que fiz fi? Que que vocês acharam? Chave ou não Faz um bom tempo rapaziada Que eu não pego mais start Pra fazer os conteúdos pra vocês Aqui é meio moiado Mas tá ligado Mas é duido né Tá com a marcha rapa Essa moto aqui eu comprei mano Não tem nenhuma semana Ó Hoje é dia 17 Eu acompanhei ela dia 12 Tem 5 dias Já mexi coisa pra caramba nela rapaziada Eu peguei ela antes do feriado Teve feriado essa semana Segunda-feira Aqui na escorta Tá passando radar Ó os GCM lá Direto tá tendo comando nessa rua hein rapaziada Quem for aqui na minha cidade Fica ligeiro Esse lado aqui espanou mano Aí eu tô andando com um só Dá pra desenrolar Andar com os dois é moiado Andar sem os dois né Mas enfim eu comprei essa moto tem 5 dias rapaziada Já mudei coisa pra caramba nela mano Eu falei mano é essa moto que eu não vou montar não Mas vocês me conhecem Tem que ir preto Marca pra caramba Que isso Ai Tá suja Vamos lá instalar o mata cachorro na moto rapaziada Tô sem gasolina Espero que não falte Vai dar tudo certo se Deus quiser Nossa ali tem uma DCG legal Vou passar ali e dar um grau Não sei nem se eu consigo na verdade Faz tanto tempo que eu nem empino a DCG rapaziada O freio dá uma mudada mano Espero que a câmera seja legal aí pra vocês Vamo lá Vamo lá Aos angulação A bichinha vem sozinha Quer assistir meus vídeos das antigas lemas dessa rua? Se eu não for neutro eu nem quero Se eu não for neutro eu nem quero Não tá com a marcha pra pegar o semáforo aberto Ainda dá pra conseguir cortar o semáforo Um tapa sai dentro rapaziada Tem que ser assim Da hora cê é louco É da hora porque é tipo assim rapaziada É sempre legal mano Você tem um foguete E uma CG na garagem tá ligado? Porque tem os vídeos que você não faz De CG Tem uns vídeos que você só consegue fazer de foguete mano Tipo assim uns top speed cabuloso Batendo 200 250 Mas tem uns vídeos, um exemplo Que só consegue fazer de CG mano Com os parceiros zoando na quebrada assim tá ligado? Não é todos os parceiros que tem um foguete mano Desculpa, espirrei Nossa O rei do semáforo Pegando todos livres Nossa aqui tem uma ondulação também Que ela vem como Quando você aprende a dar os graus Você só fica vendo as ondulação nas ruas Você mandar só o cabo Agora com a CG Você consegue fazer uns vídeos da hora rapaziada Voltar a treinar as manobras Tirar a mão Ralar a mão Vamos brincar rapaziada Vamos brincar de starteira Esse gesso eu fui pro centro Foi ontem com ela Ela bateu 142 mano Essa moto aqui era de mulher, tá ligado? De quarta não veio Essa moto aqui era de mulher rapaziada Então ela não tá tipo amaciada Tá com 14 mil Tem que dar uma amaciada nela Tem que ser alguma coisa ali Se dentro será Aqui geralmente não tem trânsito Vamos ver Não, não pegou nada Tá suave A ondulação Vamos lá pra loja do parceiro Olha Ó Transalp Fazer Aquela Transalp é de 2x1, você viu? Passa ali no corredor Ó Ó Desmiolada Eu não sou muito fã de desmiolada não Cara sem placa doido Eu não sou muito fã de desmiolada não Mas é pra fazer as melodias daora Nossa, olha Nós Tacando terror Os dois XR das novas Rokan rapaziada O ruim de Rokan é que quando você vê isso já tá no erro Você já tá em cima A viatura Já tá 150km da hora Ela saiu com freio a disco Na traseira Então rapaziada O ruim de Rokan mano É que quando você vê o cara Já tá em cima mano Igual eu Sempre gosto de sair daquele semáforo ali Mandando um grau mano Se eu não tivesse prestado atenção Eu ia mandar na cara do cara mano Aí a multinha é salgada Cês tá ligado Tá tá Nossa Eu preciso abastecer Passei batido no posto Esqueci Nossa, é perigoso acabar meu gás hein Ela tá dando umas falhadas já Esse posto aqui é horrível É a mesma coisa de não abastecer Vamos rezar pra ter gás até o próximo posto ali rapaziada Quem me segue das antigas Lembra mano Todo vídeo Eu deixava faltar a gasolina Na minha mix montada Ela não Não tinha marcador mano Todo vídeo eu deixava faltar Tem o posto ali na frente Vamos ver Nossa, tem a pistinha do grau sincera Que eu vou mostrar pra vocês Clandestina hein Tá meio moiado de dar grau ali Porque é muito do lado da avenida mano Pra moiar é pra pum Mas tem a pistinha do grau clandestina aqui agora rapaziada Bem do lado do posto ali aquela entradinha Reserva dessas motos é boa Ontem eu fui pro centro Eu coloquei 20 reais mano Fui pro centro eu voltei Dei grau na quebrada ainda na noite Ainda tô rodando aqui de manhã Lado bom de moto pequena De Tiger F 20 conto Não molha nem o tanque Nossa Ai tá sem placa Aqui tem radar Ai você tomou Eu venho rodando sem placa Aqui rapaziada ó A pistinha clandestina Só cair pra dentro Melhor de final de semana Porque os caras ficam fazendo obra ali Tá ligado? Mas de final de semana é lazer Até tirar foto da miniatura Tá ligado? Ai a bichinha Sai louco, zero demais rapaziada Quantos minutos tá esse vídeo? Rapaziada, 10 minutos Vou encerrar esse vídeo por aqui, fechou Você que gosta dos motovlog Opa, tudo bom? Isso, você que gosta dos motovlog aí Raizão rapaziada De CG Deixe seu like Se inscreve no canal, certo? E é nóis Espero que você tenha gostado aí rapaziada Forte abraço